Sejam bem-vindos ao Estádio do Uso Brasileiro aqui no Rio de Janeiro, vamos acompanhar a hora Botafogo e o Esporte pelo Campeonato Brasileiro 2016, 21ª rodada Botafogo que vem aí de vitória contra o São Paulo por 1 a 0 Do outro lado tem o time do Esporte que vem aí de vitória contra o Flamengo no Clássico por 1 a 0 O Esporte que se encontra aí em 11º lugar com 26 pontos Já o time do Botafogo se encontra aí em 13º lugar com 23 pontos Vai começar aí o jogo aí direto do Estádio Luso Brasileiro Se o time do Botafogo vencer, é provável que chegue ali no meio do Campeonato Brasileiro Está aí a torcida do Esporte, está aí a torcida do Botafogo Vai rolar a bola aqui direto do Estádio Luso Brasileiro 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 Vamos aí a escalação dos dois times aí, será que vai ter a escalação? É bem provável que não vai ter a escalação, vai rolar a bola mesmo assim Vai valer o jogo, tá valendo coração Começa, começa o Estádio Luso Brasileiro aqui em Rio de Janeiro Botafogo Esporte pelo Campeonato Brasileiro 2016 Sai o time do Esporte na velocidade, tenta a primeira jogada Caiu ali, segue o jogo Recupera o Botafogo na raça e ganha a pós-bola E o Botafogo aplaudindo pela torcida Rodrigo Pimpão vai puxando o contra-ataque, dá o time do Botafogo, prepara para a jogada Rodrigo Lindoso tentando jogar, Rodrigo para o Rodrigo, não conseguiu o passe, recupera, tentando a jogada, tira o atalho do Esporte Regis, marcada ali por dois jogadores, pressiona a marcação Regis resolve tocar em nome com Diego Souza Diego Souza tenta baixar a passagem Rogério Rogério não conseguiu, ganhou em Samuel Xavier Tento o drible, passou pelo primeiro Lá, vem o time do Esporte, Samuel Xavier tentando jogar, não conseguiu, tira a zaga Recupera a pós-bola, lá vem o time do Esporte Vê o Esporte tentando, ali não conseguiu, salve a falta É falta Lá, vem o time do Esporte na cobrança com Diego Souza Diego Souza, defendeu o Cidão Falta a ataque lá do Botafogo, lá no Pompuchal, para a atalho do Daniel Sassana na cobrança Camilo Vira o jogo ali, eu tô ali com Gilberto, Gilberto vai pegar de primeira, arriscou de longe, manda pra fora Que lindo, Gilberto tá pro time do Esporte, bateu com o Magrão Magrão resolve tocar a bola ali, lateral A favor do time do Esporte, vem o Esporte pra cobrança com o Marquinhos Gonzalez, prepara pra cobrança Cobrança, vem bola na área de cabeça, subiu, não conseguiu Tira de metão, é, espantei de novo, é, espantei para o Botafogo E vem o Botafogo de novo E cobrança, bola na área de cabeça, tira a zaga do time do Botafogo Contra-ataque do Fogão, não conseguiu, passa e tira a zaga do time do Esporte Lá, velhão da ilha Domina, vem o Esporte, tem toda a jogada, vem a posta de bola, lá vem Sassá no contra-ataque Vem o Fogão, vem o Fogão, vem Sassá, dominou, toca a bola com o Rodrigo de Dozo De Dozo dominou, e vem o Botafogo tentando, De Dozo dominou Primeiro de boa, segundo de verdade, baguleiro, bateu, chutou E toca a música pro gol do Botafogo Para abrir o placar aqui, direto do Estado Luso Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro O Botafogo sai na frente do time do Esporte Rodrigo de Dozo não perdoa, alegria do banco de reserva Agora, Botafogo Esporte Zero Resultado bom do Botafogo, que tem aí no meio da tabela Lá vem o time do Botafogo, rouba a bola, lá vem o Leandrinho Leandrinho vai pro segundo gol, Leandrinho tem o gol, goleiro, bateu, chutou E toca a música pro gol Leandrinho do Botafogo A alegria da torcida aqui no Estado Luso Brasileiro Manda pro fundo da rede, seis chances para o goleiro magão Agora, goleiro da zaga do Botafogo, zaga do Esporte Agora, Leandrinho, Botafogo 2, Esporte Zero Festa da torcida aqui no Rio de Janeiro Rouba a bola de novo, o Esporte vai tentando e não consegue O Botafogo bota pressão O Botafogo joga em casa com a fã da sua torcida O Esporte tenta reagir e não tacar ainda nesse primeiro tempo O time do Esporte lá, o Esporte contra-ataque agora Riccieri Riccieri tentando, jogado, não conseguiu Tem uma azada Final de primeiro tempo aqui no Estádio Luso Brasileiro Aqui no Rio de Janeiro O Botafogo vai vencendo por 2x0 Festa da torcida botafoguense Essa é a galera Segundo tempo e pega a volta Vai rolar a bola no segundo tempo Com a saída do Botafogo Tá valendo e começa o segundo tempo Com a saída do fogão 2x0 contra o Leão Aqui no Estádio Luso Brasileiro Tenta jogado, não consegue Ganha aposta de bola no time do Botafogo Vem fogão de novo Vem Botafogo Tocar a bola com o Leandrinho Leandrinho tenta a marcação ali O Leão E vem o time do Botafogo Vai tocando a bola Leandrinho tentando Encontrar espaço Toca a bola ali na lateral Toca a bola com Riccieri Riccieri mantém atrás Com o Matheus Serraz Toca a bola do time do Esporte Tenta encontrar espaço Indo pra fazer o primeiro gol do jogo Renê Regis Tudib Regis Tenta passar ali pelo Camilo Toca a bola ali com o Renê Renê toca a bola no meio com o Rogério Rogério dominou Olavo e Rogério Ele habilidoso Dominou o Rogério Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Rogério Tentando a jogada Tinha a bola do Botafogo Lateral toca a bola Leandrinho jogado O time do Esporte E vem o Esporte Dominou Leandrinho jogado Serginho Serginho vai arriscar Tentando bater o rebote Defendeu Sidão Grande defesaça Do goleirão Sidão ali pra salvar o Botafogo Basta Estrada do Esporte Turval com o Regis O Regis Regis com o Riccieli Riccieli toca a bola Não consegue Arruda o espaço Recupera ainda Salma Xavier Salma Xavier Faz o 2 com o Riccieli Lá Feito Cabelando Os 2 Regis caiu na área Pênalti para o time do Esporte Reclama o jogador No time do Botafogo Vai ter mudança Do time do Botafogo E vem Diego Souza Agora Prepara para Começa o Diego Souza O Esporte pode fazer Pode diminuir o placar Aqui no estádio Do Luz do Brasileiro Rima Martão Galo Sassá E lá vem Diego Souza Correu Bateu Chutou Diego Souza E toca a música Para o gol Do Botafogo Botafogo Não é do Esporte Opa Perdoa aí galera É do Esporte Diego Souza Para de medir o placar Aqui no Rio de Janeiro O Esporte Faz o gol de pênalti Agora Botafogo 2 Esporte 1 O time do Esporte Acredita Vai tentando Em busca do empate Ainda quem sabe É em busca da vitória Difícil Mas vamos ver O jogo é bom E lá vem o time do Botafogo Tenta o terceiro gol Para ficar mais tranquilo No jogo Tenta a jogada E o zero Tentou Com categoria Ganha Rogério Salve a Xavier Vem o time do Botafogo Vem o Botafogo Gilberto dominou Limpou Vem o Botafogo Tentando Grimou Ganhou a posse de bola Vem o Botafogo O botafogo O botafogo Saiu Vamos ver se o Sport ainda tenta o segundo gol Muito bom até aqui Lá vem Diego Souza avançar Diego Souza driblou Diego Souza é rápido Diego Souza é ágil Bateu, chutou Diego Souza Tentou lutar Fica caindo o goleirão Se dão para a defesa E não tem de palhaçada Fim de jogo aqui no estádio do Brasil O Botafogo vence por 3x1 Resultado importantíssimo para o Botafogo Que mantém entre os 10 do Campeonato Brasileiro Jovem Esporte Está complicado sair da sazão de baixamento É isso aí galera Se você gostou desse jogo Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Para perder novidade do Brasil E muito mais Deixar o canal e Facebook E compartilhar com seus amigos Beijos galera Cadastro seguinte Seja o melhor campo Falou